Bem-vindos ao LeãoPod. Cast. Ora, cá estamos nós outra vez, não é verdade? Pois é, o mesmo dirá o nosso presidente, Federico Varandas, quando for apresentar um novo orçamento e um novo relatório e contas aos sócios do Sporting. Ora, em 3.115 sócios, 67% e 69% respectivamente votaram contra. E isto foi o Orçamento e Relatório e Contas. Agora imaginem se tivesse sido a mudança de nome da Academia. Sim! Bom, mas o importante é que o presidente já fez um diagnóstico e encontrou a solução para o problema. Só não o resolveu logo ali porque não tinha as venhetas das receitas com ele, se não tinha sido. Outro tema quente da semana foi o batismo da nossa Academia de Alcochete. E o que para os responsáveis pela marca Sporting parecia ser um tiro certeiro, fez ricochete e feriu no ego o universo leonino. É que, quer dizer, podiam ter perguntado, não é? Não era nada difícil escolher? Pois não. Ou acham que alguém ia querer chamar à Academia Academia Fábio Paim? Ou Academia Yannick de Jaló? Enfim, a bola é minha, eu é que mando. A verdade é que a mudança sortiu logo e feito e o Tiago Tomás, o pequeno jovem da formação, tornou-se no mais jovem jogador de sempre do Sporting a marcar numa competição europeia. Ganhámos ao Aberdeen, ganhámos ao Passos de Ferreira e eu começo a acreditar no mundo melhor. Bom, e agora baixem lá a música porque vamos falar do Benfica e não queremos ferir as orelhas a ninguém. Ok, está bom, obrigado. Ora, o Benfica pagou cara à fatura da saída da Liga dos Campeões e Rubem Dias saiu para o Manchester City. E se eles se podem queixar da fatura a pagar, a Liga Portuguesa agradece as fraturas que se evitam, de tornozelos e de maxilares principalmente. Ah, não, espera, pois. Vem o Otamendi. É, ou isso ou o Rubem de Semedo. Não, não, mas com o Rubem de Semedo eu não faço piadas, ok? Está quieto. Bom, esta transferência do Rubem Dias vem comprovar a teoria de Vieira sobre a grande formação para um Benfica europeu. Sim, sim. Vocês é que não leram o asterisco. Europeu? Porque eles iam estar espalhados por clubes de toda a Europa. Ah, pois é. No Derby Nortenho, o Porto arrancou em grande estilo e goleou o Boa Vista por 5 a 0. Ah, ah. Ah, o Rávio e Garcia já não levavam um massinho do Porto desde os tempos dele no Benfica. Olha, por falar nisso, o Hulk manda um abraço. E por hoje é tudo. Estimados leoninos, estimadas leoninas, voltamos a ouvir-nos na próxima terça, às 9h30, no Spotify, Facebook, e em leonino.pt com mais temas saborosos. Porquê? Porque o leão pode. Cast.